Olha só a bagunça que tá aqui, tiramos, tiramos essa, a minha geladeira Brastemp também vai ficar agora na reserva, vou dar ela pra alguém e agora vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a cozinha com a minha nova geladeira. Vou mostrar pra vocês ela por dentro, ela já tá ligada, já tirei os papéis, olha, só não gostei porque não tem luz no congelador, mas é grande viu, já tá ligada e ela já está gelando, faz pouquinhos minutos que a gente ligou ela, porque a bagunça ainda tá aqui no chão e a gente ainda tá arrumando aqui, tá aqui na minha cozinha, minha cozinha é branca com preto, eu gosto assim né, aí tô mostrando pra vocês aqui, vou abrir a outra parte, ouvi muitos comentários sobre ela, mas eu não concordo com muitas coisas, porque é muito espaçosa, olha só pra vocês verem, olha, quanto que tem de espaço, tá vendo? É espaçosa, olha aqui ó, adapte, tá vendo? É adapte, tem esse espaço aqui que é grande, que disseram que não era grande, é bastante grande, agora esse aqui é curtinho, tá vendo? Às vezes não importa, bota alguma coisinha, mas aqui é a parte do congelador, ela está aberta, tá toda aberta pra vocês verem a porta né, como é que é, como é que tem espaço, agora aqui dentro, aqui dentro é grande, eu vou colocar o braço até no final pra vocês verem, olha, eu tenho 1,61m, meu braço é grande, ele vai, fica quase embaixo das minhas axilas, olha, fica aqui ó, diagonal fica assim, e fica, olha o tamanho, tá vendo? Vai depois do antebraço até lá, até aqui, a fundura do 75.5 de profundidade, olha, desliza, abre, tem que ter cuidado né, com muito carinho, twist é isso que é o gelo que tá fazendo, ligou agora, olha aqui, tem luz de LED aqui dentro, tá vendo? ela tá ligada, aí dentro tá tudo bem, tem luz de LED, aqui, aqui você vê, tá vendo? Tem o porta-ovo que é enorme, nunca vi um, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, mas é muito grande, ah, é porque os outros são divididos, tem aqui ó, pra colocar as latas de longnet, você pode colocar, tirar daqui, você pode tirar daqui, e você pode colocar aqui, tá vendo? você pode colocar aqui, são os latas de longnet, você coloca aí, você tem refrigerante, e você tem cerveja, gelar, muito rápido, pelo que eu vi, ela gela mesmo, que a gente ligou ela agora, ela é uma brastemp, BRM, 54, branca, olha, o tamanho da gaveta, a gaveta é muito grande, a gaveta é super bom, olha os pés, como é legal, tá vendo como é? aqui, tem esse espaço que eu não falei pra vocês, né? é o espaço que desliza assim também, igualmente em cima, aí aqui você coloca a carne, a carne aqui fica 5 dias, conserva a carne, ó, tá vendo? conserva a carne, latas extra, extra geladas, espaço extra frio, freezer control, gostei, a minha nota pra ela é 10, porque pra, com preço acessível, com tudo isso que ela tem, pra mim a nota é 10, porque as geladeiras são caras, eu comprei essa geladeira por 2.800, 2.700, foi quanto? com o frete, ela ficou 2.828, com o frete de 129 reais, comprei no extra, e essa é a minha geladeira, agora ela não é bem iluminada, é a luz de led dela, ó, tá vendo? é, mas é assim mesmo, né? não sei se porque a outra, ela é bem, só pra mostrar pra vocês, ainda não programamos o painel, vamos ler ainda, que a gente não conhece a geladeira, é uma geladeira nova, a nossa geladeira era essa aqui, que é uma geladeira mais antiga, e é isso, e tô adorando, no começo tô adorando, né? porque a geladeira é tudo de bom, combinou, as coisas são branca com preta, que é pequeno, mora num apartamento pequeno, mas ela adaptou muito bem, ó, ela tem 62,5 de largura, ela tem 1,85 de altura, ela é alta, tá vendo? ela é bem alta, e por enquanto tô gostando, tô aqui avaliando pra vocês, qualquer coisa eu falo pra vocês, sobre a minha geladeira nova, Brastemp BRM54, amei!